Eu creio! Minha amor é perceber! Não fiz aquilo, não tô falando com... Sua voz tá sem sal? Sem graça? Então você tá no lugar certo, porque nesse vídeo você vai aprender a como cantar com emoção, como colocar mais expressividade na sua voz em apenas dois passos. E o segundo é tão, mas tão simples que você já vai conseguir colocar em prática agora. Fala pra mim uma coisa, quantas vezes você já ouviu alguém falando Nossa, você canta bem, mas precisa colocar mais emoção na sua voz. Aí você pensa, mas como é que eu vou fazer isso? Realmente esse é um tipo de coisa muito abstrata, né? Colocar emoção na voz. O que a pessoa quis dizer com isso? É bem provável que você mesmo tenha a sua própria forma de explicar o que seria como cantar com emoção. Mas será que vocês aí estão falando a mesma coisa? Pois é, por isso que eu tô aqui, pra te dar ferramentas práticas pra você deixar de ser um cantor chato sem sal e começar a se transformar em um contador de histórias. E é isso que vai te ajudar a criar uma conexão muito mais profunda com o seu público em um nível muito mais humano. Ah, eu sou o Claudio Oller, preparador vocal certificado internacionalmente. E se você tá começando a cantar agora ou já canta faz um tempo e quer aprender e se desenvolver vocalmente de uma forma segura, direta e sem enrolação, esse canal é perfeito pra você. Então já aproveita e me segue aí agora e acende o sininho pra você não perder nenhuma novidade e senta esse dedão no like. É de graça, não dói e é muito importante pra gente fortalecer a nossa comunidade e ajudar ainda mais cantores como você. Ah, enquanto você se inscreve, deixa seu like, deixa eu beber uma aguinha rapidinho aqui. Vai lá! Então vamos lá, sem enrolação, como cantar com emoção. O primeiro passo é escolher uma música que você gosta, de preferência aquela que você consegue se relacionar de alguma forma, né? Que fale de alguma experiência que você já viveu ou de alguém que você conheça. Entender e se relacionar com as histórias que você tá cantando é a coisa mais importante nesse processo. E olha só, não vai ser toda a música que você vai cantar que vai deixar todo mundo de queixo caído. As experiências que você já viveu e que você traz pra música contam muito. É sobrevivendo a vida entender o que as histórias que você canta significam de verdade. Seja um testemunho através de um louvor, seja uma história de amor, uma decepção amorosa, um grito de liberdade, uma história de superação, uma celebração à vida. Quando você sente e entende o que cada frase realmente significa, é muito difícil você voltar atrás e cantar reto assim, sem sal, né? Sem emoção. Então já separa a letra da música aí que você gosta, leia a primeira estrofe e tente criar uma imagem que te relacione com ela. Quais são os personagens daquela história? Onde? Quando? Por quê? Pra quê? Pra quem essa história tá sendo contada? Olha só essa primeira estrofe de Canção da América de Milton Nascimento, por exemplo. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi e que encantava chorou ao ver seu amigo partir. Nessa estrofe ele fala do valor da amizade, né? Esse sentimento puro e genuíno e da dor de ver um amigo partir. Essa música, né? A Canção da América, surgiu quando Milton Nascimento tava gravando em Hollywood e conheceu um músico chamado Rick Fatah, né? Um multi-instrumentista sul-africano. Eles conversaram sobre a solidão de Los Angeles e a falta de contato físico entre as pessoas e eles acabaram se aproximando. Passaram bons momentos juntos, né? Cultivando uma linda amizade. O tempo passou, o Milton Nascimento retornou ao Brasil e quando ele voltou pra Los Angeles, infelizmente ele não encontrou mais um amigo. Então ele sentou no quarto durante a noite e fez uma letra toda em inglês. E o Fernando Brant, né? Que eu acompanhava, passou a letra pra português. Embora essa música tenha sido composta pra esse amigo sul-africano, a principal lembrança que os brasileiros têm de Canção da América foi durante a transmissão pela televisão do velório do Ayrton Senna, né? Que adorava também essa música e era amigo do Milton Nascimento também. E fala a verdade, todo mundo tem um amigo, uma amiga de verdade, né? Aquele ou aquela que você pode ou pode contar todas as horas, né? E essa canção me toca profundamente. Porque quando eu canto, eu lembro do meu irmão, né? Que foi meu grande amigo e que já partiu. Isso me coloca como um dos personagens da canção, né? Tudo que a gente viu junto, a saudade que eu tenho dele. Eu sinto no fundo do meu coração cada palavra que eu canto. Isso é cantar com emoção. Debaixo de sete chaves, dentro do coração Assim falava a canção que na América ouviu Mas quem cantava chorou Ao ver o seu amigo partir Então relacione a sua própria experiência de vida à letra da música. E se você não tiver vivido essa experiência Pergunte para os seus amigos, para os seus pais, familiares que já passaram por coisas que estão relacionadas às canções que você quer cantar. Isso vai te aproximar muito mais da história Te fazer contá-la de uma maneira muito mais verdadeira. Na verdade, você vai se conectar profundamente com a história, né? Isso vai fazer com que a sua voz, o seu corpo Se expressem na mesma medida O que você está cantando. É como um ator que incorpora um personagem. E essa liberdade de expressão Vem de internalizar essa história E também saber como usar a sua voz Para contar essa história também. Mas tem um grande porém nessa história aí. Aí que a gente vai para o passo número 2. É comum a gente pensar que para cantar com emoção Você sente primeiro E em seguida você deixa sair essa emoção na sua voz. Mas na verdade não é bem assim. Se você não tiver um domínio técnico mínimo que seja Essa emoção vai desestabilizar todo o seu canto. Você vai esquecer de respirar Vai desafinar Vai esquecer a letra Olha que eu já trabalhei com vários cantores assim 100% coração E muito instáveis tecnicamente. E eu posso dizer que o resultado geral Não é lá dos melhores. Aí eu preparei uma super aula de canto Onde você vai aprender de graça Como ter 100% desse domínio técnico na sua voz. É só clicar aqui no card Ou no primeiro link da descrição. Mas antes eu vou te ensinar agora As duas ferramentas muito simples E fáceis de colocar em prática Para que você já comece a colocar Essa emoção na sua voz agora. Escuta só esse trecho. Aparentemente não tem nada errado nesse trecho, né? Só está um pouquinho sem sal. Agora preste atenção no temperinho Que eu vou colocar na interpretação. E aí, viu a diferença entre os dois trechos? Pois é, o primeiro trecho é mais liso, né? E o segundo tem um ajuste chamado fry Que é o vocal fry Que é um drivezinho na voz, né? Essa trepidação Na região mais grave. E você pode utilizar nos inícios das frases Quando elas forem mais graves. Vai ficar perfeito. E para ativar esse fry é muito simples. É só você dar essa espreguiçada Assim, ó E essa trepidaçãozinha você pode colocar no início da frase Como eu fiz lá antes, ó Eu fiz assim, ó Wise men say Only fools rushing Escuta só esse trecho Agora olha só esse outro trechinho Viu a diferença? Esse ajuste que eu fiz na segunda vez É o whisper voice Que nada mais é que essa soprosidade Nas notas mais graves Para ativar é fácil É só fazer um bafinho assim, ó E aí você vai começar a frase Com menos aproximação das frases vocais Com mais soprosidade Então eu fiz assim, ó Pra que mentir? E você pode usar no início da frase No meio, no final da frase Onde você achar mais bonito Agora presta atenção aqui Eu não te aconselho a usar Esse whisper voice Durante a música toda Porque além de cansar a sua voz mais rápido Pode gerar problemas vocais A médio e longo prazo Agora clica aqui no card Ou no primeiro link da descrição Pra gente continuar essa conversa No próximo nível Tô te esperando lá